Olá pessoal, eu me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de FIFI e de Trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta e bora lá. E dá muito like nesse vídeo, dá like nesse vídeo. Cada like que você der, você é um mito. Se você quiser ser um mito do canal, basta só dar um like. Basta só dar um like, dê like em todos os vídeos do canal. Se você der todos os likes no vídeo do canal, você já é um mito. Você já é um mito. Rapaziada, hoje eu vou falar aqui desses três jogadores que a EA mandou hoje. Vamos fazer aquela análise maravilhosa desses jogadores. Vamos começar com esse jogador aqui, rapaziada. Dani, a EA está pedindo um elenco 86, com um jogador mínimo da Bundesliga. Um jogador da seleção da semana ou da temporada. Entrosamente 60, não é alto. Esse Daniel, ele tem 1,79m. Ele é alta média, ele é alta para o ataque e média para a defesa. Perna direita, 5 de fintas, rapaziada. 5 de fintas. É uma carta muito interessante aqui. Perna ruim, 4. Tá ok, muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Aceleração, 99. Corre muito bem. Pique, 89. Ele sempre dá uma diminuída nos piques. Posição no ataque, 93. Finalização, 87. Força do chute, 91. Chute de longe, 88. Boleio, 88. Pênalti, 76. Pênalti não dá, não é muito confiável você bater pênalti com ele, tá bom? Visão de jogo, 91. Cruzamento, 90. Cobrança de falta, 88. Dá para bater falta com ele, tá? Mas tem jogadores melhores aí. Ele está mais ou menos... A cobrança de falta dele é mais ou menos como a cobrança de falta do Neymar, ouro, tá? Passe curto, 91. Passe dele está maravilhoso. Lançamento, 90. Curva, 84. Agilidade, 92. Está muito bom. Devido a ele ser... Ó, ele ser... Ele tem 1,79. E tem uma agilidade de 92. Equilíbrio, 99. Eu acho que ele é muito fácil de controlar, tá? Para virar o corpo dele. Eu acho que vai ser bem bugado esse jogador aqui. Reação, 87. Controle de bola, 95. Condução, 95. Frieza, 94. Importantíssimo. Defesa, ele é muito ruim na defesa, né? Até o pessoal está colocando sombra nele, né? Para aumentar a velocidade e a defesa. Fôlego, 94. Está ok. Impulsão, 75. Então, ele não pula muito alto. Ele é baixinho. Ele joga mais ali no meio campo mesmo. Ele é um volante, mas de saída de bola, tá? E saída de bola dele está muito bom. Passe curto, 91, rapaziada. Está muito bom, tá? Agora a gente vai lá no Futebin. Rapaziada, esse aqui é o time mais barato no Futebin, tá? Está saindo no PS4 212 mil coins. 215 no Xbox. 249 no PC. Pode ter uma alteração porque os jogadores... A tendência deles é subir, tá bom? Então, está saindo 212 mil coins. Kel, vale a pena? Cara, eu acho que vale a pena, tá? Se você tiver forragem aí, não está pedindo... Se você fizer esses 81 mais aí, dá para vocês tirarem uma forragem, formar uma forragem aí. E dá para fazer ele. Dá para vocês usarem como sub, tá? Porque ele é um bom volante, rapaziada. Chegada de... Ele é alta para o ataque, média para a defesa. Ele tem uma frieza de 94. Então, acho que vale muito a pena, tá bom? Bom, rapaziada. Esse jogador aqui, o pessoal está usando ele como falcão. Eu também usaria, tá? Porque aí ajudaria na velocidade, no chute e no físico, tá? Porém, tem gente também usando como caçador, tá? Que aí aumenta mais a velocidade. Ele fica com 99 de velocidade, né? Corre muito. E 94 no chute, tá? Como ele não é ponta, não sei se é interessante. Eu usaria ainda como falcão, tá bom? Então, na minha opinião, vale a pena fazer, tá bom? Vamos lá para o próximo. Bom, pessoal, esse aqui é o Rodrigo Pinho. É... Overall 74. Que é o... Vale a pena fazer? Vamos dar uma analisada aqui, que é bem simples de fazer ele. Só para vocês usarem aí, deixar no clube, sei lá. Se você quiser fazer os desafios da Liga Nós, dá para usar ele. Vai ser um jogador que vai dar para usar nos desafios, tá bom? Então aí, ó. Vença três partizans amistosos no modo long prata, tá? Faça oito jogos no amistoso, no long prata. Dê seis assistências no amistoso, no long prata. Rapaziada, então em três partizas você consegue já pegar esse jogador aí e fazer os desafios da Liga Nós, tá? Que é o vale a pena fazer? Vale, porque está de graça. Se você não tiver nada para fazer aí, ah, estou jogando. Então, joga aí, ó, o modo prata, bem simples, bem fácil, tá bom? Eu acho que vale a pena sim fazer só para fazer os desafios da Liga Nós, tá bom? Essa é a minha avaliação aí sobre ele, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é o Corona da Liga Nós. É... Tem uma rapaziada que está fazendo muito ele, está querendo fazer, porque está interessante a cartinha dele. Está aqui pedindo para fazer, faça gol com jogadores da Liga Nós em três partidas diferentes no Squad Beds. Como eu falei para vocês, tem o Rodrigo Pinho aí, né? Dá para vocês fazerem em três partidas aí e dá para usar ele nesse desafio do Squad, tá? Para fazer o Corona. Então, faça jogadores da Liga Nós em três partidas diferentes. Então, você vai ter que jogar três partidas diferentes na dificuldade internacional, tá? Faça gols em duas partidas diferentes no Squad, no modo mínimo profissional ou rivais. Com jogadores de cinco de perna ruim. Então, você vai ter que usar, não está especificando jogadores de uma Liga, tá? Você pode pegar o seu Neymazito aí, simples, e jogar, fazer suas duas partidas com ele. Está sensacional, bom? Dê assistência com jogadores mexicanos com três partidas diferentes no Squad Battles. No mínimo dificuldade profissional com pelo menos cinco jogadores da Liga Nós nos titulares, ó. Então, aqui dá para você juntar com... colocar cinco jogadores da Liga Nós, tá? E fazer juntamente com esse objetivo aqui, ó. Faça gol com jogadores da Liga Nós em três partidas diferentes. Simples na dificuldade internacional. Você já coloca no internacional, porque aqui pede profissional. Aí você vai lá e faz, e vai ter que simplesmente colocar mexicanos aí no seu time, tá bom? Coloca um mexicano aí só para dar assistência, tá bom? Vamos lá. Faça gol em seis vitórias no Squad, no mínimo na dificuldade internacional, com jogadores com perna quatro de ruim. Então, dá para você fazer aí bem simples, bem fácil. Pega aí jogadores com perna ruim, e aí você consegue finalizar esses desafios aí. Vamos dar uma analisada nesse jogador aí, rapaziada? Pessoal, esse Corona tá interessantíssimo, tá? Aí o pessoal tá usando muito ele com Falcão. Porque aí dá um pace para ele de 95, e a finalização dele melhora também muito, tá? Vai para o 93. Então, a aceleração dele vai para o 99, e o pique dele vai para o 92. E a finalização dele também vai muito bem, tá? Chute de longe, é... É... 91. Força do chute, 94, tá muito bom aí. Se você quiser, a agilidade dele é 96, e equilíbrio 92. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem aí. Tá de graça, ele é um overall 90, mesmo se você não usar no seu time, dá para você fazer como forragem, e mandar em outros DMEs aí, que estão pedindo constantemente jogadores da temporada. Tá bom? Eu acho que... Eu falei tudo, né, rapaziada? É... Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Vocês estão me fortalecendo demais. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha o que vocês fizeram nesses dias aí, curtindo e comentando nos vídeos. Olha só, rapaziada. Com apenas 29 likes que vocês deixaram nesse vídeo aqui, a gente teve visualização 545 visualizações. Isso é muito graças a vocês, aos likes. Aqui, hoje, nós temos 738 pessoas inscritas. Esses dias aí, anteriores, a gente estava querendo bater 700 inscritos. A gente já bateu 38 a mais. Então, sensacional isso tudo a vocês. Os comentários de vocês aqui, ó, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comentários, fez esse vídeo aqui alcançar muita gente, porque divulgou para o pessoal. Então, deixa o like aí que me ajuda demais, tá bom? Um beijo no coração de vocês e... Fui!